Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. No vídeo de hoje eu vim trazer aqui pra vocês recheando mini ovinhos. Com o recheio você consegue fazer vários sabores, porque a decoração aí pessoal se transforma em outro sabor, vocês vão ver nesse vídeo. Já curte se te ajudou, comenta pra mim qual é o seu sabor favorito. Qual desses daqui você escolheria aí pra você comer ou pra você presentear? Ou você que nem eu fica em dúvida e vai querer todos. Então curte, comenta, compartilha e vem comigo. Bom pessoal, aqui as casquinhas já estão prontas, já tem vídeo aqui no canal ensinando só a fazer essas casquinhas. O nosso brigadeiro eu já ensinei aqui pra vocês no vídeo de ontem, então dá uma conferida aqui no canal. As casquinhas e os recheios ficaram num vídeo à parte. Vamos rechear toda a nossa casquinha com brigadeiro. Eu pego aqui, olha pessoal, eu coloco bastante brigadeiro e espalho com uma colher por cima pra ficar tudo bem rente. Espalhando o brigadeiro, vamos preparar o nosso primeiro sabor, que vai ser o brigadeiro. Ele vai se transformar em brigadeiro porque a base já é brigadeiro com granulado por cima. Todos os ovinhos vão ter recheios de brigadeiro, pessoal. Esse brigadeiro eu ensinei aqui no canal, fica super cremoso depois de frio. Esse daqui eu peneirei um pouquinho de leite em pó por cima e vou fazer risquinhos com creme de avelã, mais conhecido como a Nutella. Pessoal, faço risquinhos de zigue-zague e coloco um bombonzinho ferreiro por cima. Esse outro sabor eu vou decorar com coco ralado e bombonzinho prestígio cortadinhos por cima, que vai se transformar no prestígio. Esse outro aqui eu coloquei pedacinho de Kit Kat branco, que vai ser o nosso ovo Kit Kat. Nesse outro eu coloquei bolinhas de chocobol. Brigadeiro com chocobol vai se transformar num mini ovinho chocobol. E fica uma gracinha, né pessoal? Com essas bolinhas ali por cima. Fica super crocante pra quem é fã de ovos crocantes. Nesse outro eu coloquei ferreiro picadinho por cima e uma bandinha do ferreiro e se transformou no nosso ovo ferreiro super gourmet. Resultado mais bonitinho, eu coloquei eles dentro desse papelzinho de cupcake. E olha todos como que ficaram, pessoal. Que coisa mais linda. Ficaram uma gracinha e o melhor é que você usa base de brigadeiro que só muda a decoração por cima e isso já se transforma em um outro sabor de ovo. Todos os ovinhos estão aqui. Ninho com Nutella, Prestígio, Brigadeiro, Kit Kat, Chocobol e Ferreiro. Comenta aqui pra mim qual que você mais gostou. O que você mais gostou? O que você mais gostou? Tchau, tchau.